Fala galera, e aí? Como vocês estão? Espero que todos aí sejam tendo um dia abençoado, um dia próximo, independente de onde vocês se encontram, independente de onde vocês estejam. Galera, eu vou falar aqui do aplicativo ordinário, vagabundo, ladrão, que é a Uber, entendeu? Independente de vocês me bloquearem no futuro ou não, porque eu acho que isso vai acontecer no futuro bem próximo, vocês vão inventar alguma coisa, entendeu? Para poder me bloquear, igual já fez com alguns, entendeu? E comigo, eu acho que não vai ser diferente, mas a gente é livre para falar o que quer. Aquela frase, aquela palavra que muitos falam, a gente é livre, força de expressão é mentira. Você não pode falar, você não pode fazer o que você bem entende, entendeu? Você não pode agir da maneira que você quer agir. Por que eu estou falando isso? Isso aqui me revoltou e revoltou muito. Desde domingo eu estou passando por isso, desde domingo. Domingo trabalhei normal, tal, ali, pá, beleza, fui embora. Estava falando para o Edson, sumiu R$50,00 meu, domingo. Aí, beleza, como eu estava na dúvida, fiquei naquela dúvida se sumiu ou não sumiu, beleza, fiquei na minha. Aí, ontem, eu trabalhei ruim, minha pressão, entendeu? Aí, chegou a 18, acho que até mandei para ele, mandei para o Alex, mandei para os caras mais próximos aí. Bateu 18, minha pressão, a milhão. Uma enxaqueca terrível, minha cabeça explodindo, a mil, entendeu? A mil, a mil por hora, sabe? Explodindo mesmo. Mas falei, vou trabalhar porque eu preciso trampar aqui, tal, né? Todo mundo sabe onde calar pé. Falei, vou trampar aqui porque eu preciso do dinheiro aqui. Trampei ruim. Quando chegou em casa, à noite, como eu falei para vocês, dar uma olhada, muitos de vocês não olham, eu fui olhar minhas corridas. Eu tinha feito 24 corridas, se eu não me engano, né? Só na Uber. Dessas 24, 12 foi para o saco, entendeu? 12 foi para o saco e sumiu, se eu não me engano, 140 reais meu, né? Falei, 12 corridas foi embora, cadê as corridas? 140 reais, estava todo feliz porque tinha feito um valorzinho legal, bacana, 140 e 12 corridas foi embora. Aí eu fui olhar lá, corrida por corrida, no da Uber, estava lá as 24 corridas. Quando eu fui olhar no Uber Conta, só tinha 12. Aí já entrei em contato lá no banco digital, conversei com a menina. E prestem atenção no que a menina falou a princípio. Não vou nem colocar acelerado para vocês prestar atenção. Nossa, onde eu dei? Quem é, Dray? A Uber, eu dei, digamos. Ah, Uber. Entendi, entendi, estou falando com a Uber. Isso, porque no caso o repasso é deles, né? Eles tem que repasar para a gente, para a gente passar para vocês, não? Então no caso provavelmente é eles que estão segurando. É, para vocês, isso. Ah, entendi. É, para entrar em contato com a Uber através de mensagens, é difícil. Isso, mas você pode entrar em contato com eles, porque o problema está acontecendo lá, com eles. Entendi, ah, tá bom. Muito obrigado, viu? De nada. Tá bom. Obrigada, só, tá bom. Boa noite. Aí eu entrei em contato com o banco, tem mais um monte de áudio aqui, deixar o final, né? Você viu aí, entrei em contato no banco, simplesmente a menina falou para mim que era para entrar em contato com a Uber. Eu mandei mensagem para a Uber, tudo certinho lá, eles falaram que não tinha nada errado. Entendeu? A princípio, a primeira, depois eu mandei mensagem de novo, falaram para mim que as corridas iam cair automaticamente. Já aconteceu isso? Realmente, tem vezes que as corridas vão caindo? Cara, já se passou praticamente três dias e não caiu nada. Eu estava tomando café com o parceiro, verificando minhas corridas, entendeu? Hoje, e não caiu nada. Não caiu nada. Não tem nada de corrida. Simplesmente comeu metade das minhas corridas e tirou 140 pau meu. Muitas das vezes você pode falar, 140 reais é pouco. Não é pouco. É dois, três dias que eu consigo abastecer. Entendeu? É dois, três dias que eu consigo abastecer. E aí, cadê o dinheiro? Não importa, é meu. O dinheiro é meu, eu trabalhei por isso. Eu desgastei a bosta do carro na rua. Eu desgastei o meu tempo que eu perdi na rua. Entendeu? Isso é roubo. Isso é roubo. Isso é roubo. Um aplicativo ordinário, vagabundo, que vem aqui, pinta e borda e faz o que quer. Esses políticos, ladrões, miseráveis, se vendem para esse aplicativo ordinário a troco de nada. A troco de nada. Entendeu? Porque o dinheiro é meu. É meu. Eu trabalhei para isso. Vocês não têm o direito de tirar o meu dinheiro. Eu estou falando hoje, hoje eu estou falando por mim. Porque aconteceu comigo. Se acontecer com qualquer outra pessoa e me mandar, eu vou vir aqui, colocar a cara para bater e vou falar também. Porque quantas pessoas já não passaram por isso? Porque eu liguei no banco, você viu o que a menina falou. Tem que entrar em contato lá, porque não é com a gente. Tem que entrar em contato com a Uber, a Uber empurra para lá. A princípio eles falaram que estava certo. Eu insisti. Falaram para mim esperar. Eu esperei e não caiu. Isso se chama roubo. Já não chega o que vocês fazem aqui escancarado. Taxas abusivas de vocês. Ridículo. Arranca de 30% a 60% de taxa numa corrida de um parceiro. Hoje vocês já estão dosando o tempo da galera. Sabe por que? Muitos motoristas estão ficando parados muito tempo. Por que vocês estão fazendo isso de propósito? Vocês estão colocando meio que uma régua. Entendeu? Ali o cara faz 30 conto. Aí você segura o cara 40, 50 minutos. Aí joga o outro, faz mais 30, segura o cara mais uma hora. O outro já estão fazendo isso. Imagina quando o lixo dessa regulamentação sair. O cara recebendo esses 30 reais por hora. Entendeu? Só com corrida. Limitar a hora dos parceiros. Já pensou limitar ali 8 horas para você. Entendeu? Deu 8 horas bloquear seu aplicativo. Como que você vai fazer dinheiro? Aí aquele miserável do carequinha do pântano. O vendido. Ordinário. Vem aqui e fala bonito. Ai, aposentadoria. Ai, que não sei o que. Ai, que vai ser bom. Vai ser bom para você, pô. Está com a vida feita, pô. Para você que está com a vida feita. É maravilhoso isso daí. Por quê? Porque você não roda mais. Você não depende mais dos aplicativos. Aí vem aqui com historinha bonita. Com um monte de papel. Que vai ser assim, vai ser assado. Vai ser assim, vai ser assado mesmo. Por quê? Porque você já sabe. Você já sabe. Você não fez um podcast à toa. Entendeu? Com a galera lá. Não foi à toa. Ou você pensa que vai me enganar. Não foi à toa. Entendeu? Então passaram toda a letra para você. E para você vir aqui. Entendeu? Acalmar a galera. Só que esses bandos de burro. Analfabeto. Fica batendo palma para você. Que é um bando de analfabetos. Bulls. Que não consegue enxergar. Entendeu? Enxergar o que está nítido para eles. É isso. É uma galera. Eu estava conversando com o Alex. Estava falando para o Alex. É uma galera que só pensa na grana. Você pega o choppia. Ele tem que ter vergonha na cara. Rodar 22 horas. Incitivando a galera. Rodar 22 horas para fazer milão. Mas está preocupado com o quê? Com o bolso. É só isso que esses caras estão preocupados. Aí o sindicato estava postando um vídeo. Postando isso. Postando aquilo. Postando um monte de coisa. Que estava lá pintando e bordando. Agora todo mundo sumiu. Sumiu por quê? Estão com medo do quê? Vocês não colocaram a cara para bater. Não foram lá. Agora vocês tem que vir aqui ser homem. E assumir a bronca. Mas ninguém assume nada. Aí é um aplicativo ordinário. Vagabundo. Filho de... É isso que vocês são. Vocês são um bando de filhos da... Isso. Bando de ladrão ordinários. Vocês tinham que sair daqui do nosso país. Algemado, pô. Algemado vocês deveriam sair daqui. Cadeia para todos vocês. E não venham aqui encher o saco. Ficar com papinho. Por que não sai? Por que isso? Por que naquilo? Todos vocês estão na lama. Todos. A grande maioria. 99% está na lama. Não vem querer pagar de gatinho aqui na internet. Olha por que não sai. Não sai por que não quero. Por que é lindo, maravilhoso. Você ficar com uma galera que prega uma positividade. Que prega isso, que prega aquilo. Entendeu? Mas na verdade está pensando só nisso. Tem tanta coisa que a gente sabe. Mas a gente não pode falar, cara. Não pode falar. Mas se eu estivesse com um canal, por exemplo, igual o do Dark. Eu jogava tudo no ventilador. Tudo. Mas eu não posso. Não posso. Porque tudo é processo. Tudo é isso. Tudo é aquilo. Tudo tem que tomar um pouco de cuidado. Bando de safado. Vagabundos. Cada dia que passa a gente vai descobrir um podre. Podre, 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 podre. Mas a gente não pode falar, pô. Só que o mais engraçado, igual a gente conversa aqui nos bastidores. Que a galera bate palma para uma galera dessa. E tira a gente como mimizento. Olha o idiota lá. Incentivando a vender perfume no carro. Que não sei o que. Ah, pô. Vai dar meia hora de bunda, pô. Com o relógio parado, pô. Vai encher o saco de outro, pô. Incentivando. Ah, eu arrumo o serviço para você. Você arruma bosta nenhuma, pô. Fanfarrão do inferno. Eu estou de saco cheio, cara. Mas de saco cheio desse aplicativo ordinário vagabundo, pô. Bando de... É isso que você é. Bando de... Olha esses aplicativos. Bando de filas da... Ladrão. Porque o que vocês fizeram comigo foi roubo. Isso foi roubo. Aí o que a gente sai para trabalhar, sai meio desconfiado. Entendeu? Toda hora tem que ficar olhando no aplicativo para ver se o dinheiro caiu ou não caiu. Aí se não caiu, você tem que parar e mandar mensagem. E hoje em dia essas mensagens prontas é uma bosta. Que você manda A, eles respondem B. Vocês mandam isso, eles mandam aquilo. Aplicativo ordinário, pô. Ladrão. Ladrão. Roubando a gente na cara dura. E ninguém faz nada. Aí vem o tal do governo aí da picanha. Dos raios que o parta. Que está pensando na gente. Que aí... Que o motoqueiro usa fraudão. Que o motorista caga no banco. Que não sei o que. É um sensacionalismo barato. O que vocês querem nada mais é do que arrecadar. É imposto. É só isso que vocês querem. Vocês fizeram um oba-oba danado para fazer uma regulamentação lixo dessa. Uma regulamentação vagabunda. Que não vai ajudar o motorista em nada. Pelo contrário. Os aplicativos vão continuar nadando de braçada. Aí também tem um... Aí para encerrar um monte de youtuber também que não tem vergonha na cara. Vagabundos. Cara, o que tem de youtuber vagabundo, cara. Não está escrito, pô. É um que quer vender mentoria. Quer vender dedinho de Deus. É o outro que quer vender perfume. É o outro que quer não sei o que. É o outro que tem o link da RinoD. Ah, vai se danar, pô. Entendeu? Vão se lascar, pô. O outro quer vender a câmera e quer sortear. Pô, você quer ajudar o motorista? Faz as coisas de graça, pô. Faz de graça para ver. Mas não faz, pô. Não faz. E o que é mais engraçado. Que é assim. Os caras vieram com a onda do Black. Entupiram o carro de Black na rua. Ficou a merda que foi. Agora estão vindo com a onda do carro elétrico. E vocês não enxergam, pô. Pô, eu vi um Kwid na rua. Que é igual eu falei. Chega aquele ponto, para. Chega aquele ponto, para. Um Kwid todo amassado na frente. Sem farol, sem nada. Traseira amassada. O carro de branco. Estava preto. Porque o cara nem o carro lava. Nem o carro lava. Mas é aquele mesmo cara que vem aqui e fala. Por que você não largou o osso? Aí eu viro para você e te pergunto. Por que você não largou ainda? Não tomou vergonha na cara e procurou alguma coisa? Não procura, pô. Olha aqui. Aplicativo ladrão, vagabundo. É isso que vocês são, filhos de uma... Desgraçados. Olha. Eu tenho um ódio. Mais um ódio desse pessoal da Uber. A 99 nem fala. Porque café com leite é um aplicativo que não quer ir para a bosta nenhuma. Vai ficar sempre nadando de braçada. Entendeu? A Indriver também. Entendeu? Então assim. Só ia resolver se a Uber sair. Como não vai sair mesmo? Porque aqui é onde eles ganham mais dinheiro. Pô. E para encerrar. Vocês tem que ter um pouco de vergonha na cara, pô. Vocês pegam a corrida de 5,61. 5,61. Igual o fanfarrão do carro elétrico. Falar que ia pegar tudo. Eu pego tudo com o carro elétrico, pô. Você pega o quê, pô? Você pega um tal aqui, ó. Na cara, pô. Isso que você pega, pô. Merece segurar você aqui e dar... Ó, 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 ó. Na cara, pô. É isso que merece, pô. Para aprender a virar homem. Chacoalhar você assim, ó. Chacoalhar para aprender a virar homem, pô. Pelo amor de Deus. Isso que fizeram foi um roubo. Isso aqui me deixou tão indignado, pô. Me deu mais força ainda para ir para cima de vocês assim, ó. Sabe? Com os dois pés no peito. Eu não tenho a mesma... É o mesmo tamanho que esses caras têm. Não tenho a mesma visibilidade. Mas de pouquinho a gente vai chegando lá. E eu tenho certeza que de uma maneira ou de outra a gente incomoda. E vai continuar incomodando. Bando de filhos... São fanfarrão ordinário. Bando de... Vem aqui, nos rouba e ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Me tirar 120 reais metade das minhas corridas. Desde domingo vocês estão fazendo isso, pô. Desde domingo. Porque nós não podemos falar. Nós não podemos mais fazer mais nada. Mas é isso. Beleza, galera? Fiquem com Deus. Um abraço. E até uma próxima. E a partir de hoje, um conselho que eu dou para vocês. Tem... Tem conta aí no banco. Diz isso, aquilo. Terminou o dia. Rapa o dinheiro. Rapa e olha. Porque assim, é igual eu falo. Muitos de vocês... Não para. Não olha. Não verifica nada. Comece a verificar, galera. Para vocês não caírem num golpe. Beleza? Fiquem com Deus. Um abraço. E até uma próxima. E parabéns para vocês. Bando de ordinários vagabundos. Ladrões. Como eu sempre falo. Vem aqui de terno social. E nos rouba. E ninguém faz nada. Youtubers safados vagabundos. Entendeu? Que não honra nem a cueca que veste. Políticos que sempre foram vagabundos ordinários. E continua sendo do mesmo jeito. E nada mudou. E nada vai mudar. Entendeu? Por isso que os aplicativos fazem o que fazem com a gente. Fiquem com Deus. Um abraço. E até uma próxima. Fui. Fui.